O vídeo de hoje é sobre a Praia da Cocanha, uma das melhores praias de Caraguatatuba. Ela tem um visual incrível, então acompanhe esse vídeo até o final para conhecer essa maravilhosa praia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Longe de Casa. A Praia da Cocanha é uma praia muito procurada por sua beleza e pelo seu lindo mar de águas bem calmas. A praia fica na região norte de Caraguatatuba, entre a Praia de Maçaguaçu, que fica à sua direita, e a Praia da Mococa, que fica à sua esquerda em direção ao Batuba. Para chegar à praia é muito fácil, pois na rodovia tem bastante placas indicativas, e quando chegar na praia vocês encontram bastante vagas na orla para estacionar os veículos. Ela é muito boa para quem procura agitação na alta temporada e em feriados, e conta com uma excelente estrutura o ano todo. Em frente à praia encontra-se a Ilha da Cocanha, que contribui para tornar ainda mais lindo o visual dessa maravilhosa praia de Caraguatatuba. A Praia da Cocanha A Praia conta com uma excelente infraestrutura, ela possui muitos quiosques, restaurantes e lanchonetes. Em relação às locações, vocês encontram bastante apartamentos, hotéis, pousadas e casas de veraneio. Diante de toda essa estrutura, o seu mar calmo e a sua extensa faixa de areia, Ela é muito procurada por famílias, mas ainda assim na praia encontramos muitos casais e grupos de amigos. Se você não gosta muito de movimento, prefira ir na baixa temporada e fora de feriados. A Praia da Cocanha A Praia da Cocanha Na praia vocês encontram muitas opções de lazer, e dentre essas opções é fazer aquela caminhada pela extensa Praia da Cocanha, Escutando o som das ondas e curtindo a sua linda vista. A Praia da Cocanha Pessoal, se inscreva no canal, toda semana tem vídeo novo com dicas de passeios e viagens pra vocês. Nela vocês podem praticar alguns esportes que são favorecidos pelo seu mar calmo, que é o stand-up paddle e o caiaque. Na praia vocês encontram locais para alugar esses equipamentos. Mas não para por aí, outro passeio imperdível, passeio de barco até a Ilha da Cocanha, e a Ilha do Tamanduá, que fica um pouco mais distante. Música 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 Outro passeio bem legal que vocês encontram são o passeio de Banana Boat, em determinadas épocas do ano. Música 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 Na ilha da Cocanha existe uma prainha muito boa para a prática do americano. Já a ilha do mergulho, já a ilha do Tamanduá é uma ilha maior, onde vocês encontram duas lindas praias. Ali também é possível a prática do mergulho e a prática da pesca esportiva em determinados locais. A Praia da Cocanha é realmente uma das melhores praias de Caraguatatuba. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Lembrando que toda semana tem vídeo novo com dicas de passeios e viagens pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Música 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 Música